Um tipo de vídeo que eu já não faço há muito tempo, que é vídeos a mostrar o que é que eu tenho nas minhas estantes. Neste caso, vou-vos mostrar uma secção que eu acho que nunca mostrei em grande pormenor, que é os meus livros de ficção científica. A verdade seja dita que alguns se calhar estão aqui entre géneros e há outros que são de ficção científica estão noutros locais e outros que vocês têm vindo a ver porque têm sido adquiridos há pouco tempo, mas achei que podia ser um vídeo mais calmo em que eu vos podia ir mostrando alguns dos livros que eu tenho aqui, alguns por ler, outros. Que irão ser lidos, outros que eu nunca sei se irão ser lidos, por acaso há aqui alguns que eu não sei. Bom, primeira coisa, The Golden Apples of the Sun, do Roy Bradbury, que é um livro, claramente, é um livro de contos, esta capa grita ficção científica. Depois de seguida tenho a trilogia Dune, Children of Dune, Dune Messiah, que vai querer cair, não é, obviamente. E aqui o Dune, sim, vocês veem estas três capas na sua glória. Eu adoro estas capas. E tenho que terminar de ler o Dune um dia destes. Depois, Dandelion Wine, do Roy Bradbury. Eu gosto muito destas edições da Harper Voyager. The Illustrated Man e The Martian Chronicles, seguido por Annihilation, do Jeff Vandermeer, que é o primeiro livro da trilogia The Southern Reach Trilogy. Existe em português, pela saída da emergência. O Blade Runner, ou Do Androids Dream of Electric Ship, do Philip K. Dick. Eu gostei muito desta capa, foi uma oferta. Este não é de ficção científica, mas está aqui neste sítio porque eu não consigo encaixar mais lado nenhum, a não ser que eu puse-se ao lado da BD. The Amazing Adventures of Cavalier and Clay, do Michael Chabon. Uma leitura que irei fazer com a Olga, não sei quando, mas em princípio vamos tentar que seja este ano. The Stories of Ray Bradbury, nestas edições da Everyman's Library. E vocês vão ver, não sei se antes ou depois, que eu entretanto comprei uma edição em paperback deste livro. E para depois descobrir que todos os contos são os mesmos. Not fun. Não recomendo. Depois, tenho aqui Wayne Punk, ano 1. A Guerra das Pipas, da Editorial Divergência. Um livro que eu gostei bastante de ler. Tenho o Fundação, do Isaac Asimov. Em português. Tenho o Almanac Steampunk, de 2019. Também publicado pelo Editorial Divergência. Este livro que vocês veem exatamente o que é que ele é. Aqui, o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Estes livros do Itál Calvino. Eu acho que, boa parte deles, até nem são ficção científica. Mas é o sítio nas minhas estantes que eu consigo encaixá-los. E por isso mesmo estão aqui. O Barão Trapador. Ainda não li este. Vou tirar esta caixa daqui. O Cavaleiro Inexistente. Que eu já li. O Mundo Perdido, do Sir Arthur Conan Doyle. Um livro que está, nas minhas estantes, há mais de 20 anos. Ainda não foi lindo. As Cidades Invisíveis, do Itál Calvino. Interessante. Foundation and Empire, o segundo livro da trilogia Fundação do Asimov. Brave New World Revisit, do Aldous Huxley. Uma espécie de... Como é que eu vou explicar? Um ensaio sobre a sua obra. O A Clockwork Orange, do Anthony Burgess. Que eu não considero ficção científica. Mas lá está. É daqueles que eu não tenho outro sítio para o expor. E o Fight Club, do Chuck Palahniuk. Agora vamos começar por estes mais pequenos. A Machine Stops, do E.M. Forsters. É um conto de ficção científica que eu gostei muito de ler. O Homem Duplo, do Philip K. Dick. O Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Um livro espetacular. Recomendo a todos. O Second Foundation, que é o terceiro livro da trilogia Fundação do Asimov. O Something Wicked, This Way Comes, do Ray Bradbury. Gostei bastante de ler este livro. Journey to the Center of the Earth. Um dos meus favoritos, do Jules Verne. Apesar de não gostar muito da escrita do homem. 1974, do George Orwell. Recomendo imensamente. Around the World in 80 Days, do Jules Verne. Uma volta ao mundo em 30 dias. Esta é uma das capas mais bonitas que eu tenho nos instantes. American Psycho, do Brett Easton Illys, que não é ficção científica, mas está aqui. The Handmaid's Tale, que pode ser considerado ou não. Ficção científica. 20.000 Leagues Under the Sea, do Verne, que eu vou poder ler. O Miúdo de Arcádio N. Boris Strogatsi, que é um livro de ficção científica nestas edições muito antigas da Caminho. Uma editora que eu acho que já não existe. Ainda não lipo, não sei. Muita coisa sobre ele. Oric's and Craig, da Margaret Atwood. É o primeiro livro de uma trilogia, fim do mundo. Qualquer coisa assim do género. Um mundo pós-apocalíptico. O The Man in the High Castle, do Philip K. Dick. É uma espécie de história alternativa, em que os nazis ganharam a Segunda Guerra Mundial. É muito estranho este livro. Mas é uma leitura interessante. Animal Farm, do George Orwell. E a minha outra edição do Do Androids Dream of Electric Sheep, do Philip K. Dick. Por acaso, se tiverem recomendações de outros livros do Philip K. Dick que tenham lido, e que sejam bons, recomendem-me nos comentários. Tenho ainda aqui mais duas séries de ficção científica, mas do mesmo autor que eu tive que mudar de sítio porque não cabiam ali. Que é o Hyperion, do Dan Simmons, seguido de The Fall of Hyperion, que vai querer cair. Seguido de Endymion e The Rise of Endymion. E depois do mesmo autor tenho Ilium e Olimpo, que é inspirado na Ilíada e é um livro de ficção científica. Portanto, basicamente, é mais ou menos isto que eu tenho na secção de ficção científica, se capaz de ter mais um ou dois livros espalhados por aí. Mas, como por exemplo, eu sei que tenho o ano... É a continuação do Artics and Crack, da Margaret Atwood. O ano de qualquer coisa. Mas ele está arrumado com os romances históricos, provavelmente. Não sei porquê, mas está arrumado assim. As minhas arrumações nem sempre fazem sentido. Pronto, por hoje é tudo. E espero que tenham gostado de conhecer este canto desde um instante. E até ao próximo vídeo. E aí 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 E aí